Oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu tô bem, graças a Deus, começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal. Mais um vídeo de looks da semana, aquele vídeo que vocês amam conferir e eu amo compartilhar. Começando já com o look bem arrumadinho, então bora rodar a vinheta e vem comigo conferir os looks dessa semana. Seguinte, gente, hoje eu tô estreando comprinhas, inclusive, e o lookinho tá bem top, para ir ao shopping gravar conteúdo pra vocês. Confesso que eu ainda estou um pouco em dúvida sobre o look, porque por mais que esteja bonito, está quente. Eu imaginava que hoje ia estar mais fresquinho, então eu tô sentindo muito calor. Pra começar, tô estreando essa comprinha linda, maravilhosa, que é esse colar que eu comprei. Comprei aqui da minha manicure aqui da minha cidade, ela pegou de uma amiga que revende, e aí ela tava olhando e eu aproveitei e fiz uma comprinha. Vocês sabem que, né, eu não resisto a uma semi-joia. Muito bonito, bem acabado, e é um metalzinho, uma plaquinha assim, que eu acho que super combina com a minha vibes, com o meu estilo. Tanto que eu tenho um brinco muito parecido, ó. E aí eu já fiz o mix aqui. Coloquei mais acessórios aqui pra pesar bem no look, trazer um tchan. Fiz aquele penteadinho de sempre no cabelo, que eu amo, tinha ficado os cachos bem bonitos, mas já desmanchou, né? Fazer o que? A vida. E aí, aqui o look, ó, é camisa da C&A, e é essa camisa que a gente tá me incomodando um pouco, porque ela é mais volumosa e ela é bem quente. E ela é acetinada, ela tem um acabamento bem bonito, é da C&A, bem antiga, tá? Não encontra mais. Vocês lembram uma laranja que eu usei recentemente? Num vídeo que eu gravei, vocês falaram que ficou bem bonito, então, é a mesma camisa daquela laranja, porém no preto. Só que ela é uma camisa que ela é mais volumosa e também ela tem um tecido acetinado, então isso esquenta bastante. Tá calor, eu não imaginava que isso tá quente hoje. Então, eu me decepcionei um pouco. Coloquei esse cinto aqui, ó, da Renner, que é aquele cintinho lindo com esse passante imitando elos de corrente, tá vendo? Eu tenho marrom dele, eu gosto bastante. A calça é essa calça da Zara, então, essa calça é uma wide leg, mais volumosa. Aí, eu achei que a camisa, por ser volumosa também, ficou tudo muito volumoso. E aí, eu penso que talvez eu deveria trocar uma das duas peças, não sei, estou na dúvida. Talvez eu faça isso, mas aí eu não vou atualizar aqui pra vocês, porque eu já estou atrasada. Mas a calça é da Zara, estou estreando também, é uma comprinha recente, acabou de chegar e eu já estou colocando pra Juco, porque, né, gente, ela é perfeita. Ela é uma wide leg, é, num tom de verde, um caque, que eu gosto bastante. Aí, nos pés, sandalinha, essa sandália da Pé Quente, que eu comprei lá, quando eu estava fazendo publi por lá, e vocês amaram. Tanto que encheram a caixa da loja, o direct da loja, de perguntas sobre ela. Porém, disseram que já está esgotado, vocês disseram, né? Ela é muito perfeita, gente, ela é linda mesmo. Eu me apaixonei e já investi, e aí eu consegui trazer pra mim. A bolsa é aquela da Areça, que eu comprei no saldo perfeito, é de couro maravilhosa, que eu estou usando bastante. Só que essa bolsa, gente, ela tem esse probleminha aqui, ó. Esse gancho dela fica querendo abrir pra sair a alça, sabe? Eu fico com medo de escorregar, mas é isso. Ó, tá vendo aqui, já querendo abrir, ó? Ela engancha aqui, na própria fecho da bolsa e abre. Essa é a bolsa que eu estou indo hoje, e esse é o look que eu estou indo hoje. Tô um pouco devagar, porque acabei de começar o dia, tá logo de manhã cedinho. Tô gravando um vlog pra vocês também, espero que vocês assistam. E é isso, amores, lookinho de hoje, pra começar essa semana de looks da semana. Um super beijo e até o próximo look. Tchau! Oi, meu povo! Novo dia, novo look. Vim compartilhar com vocês o lookinho aqui para bater perna. E é o seguinte, este look, ele meio que saiu sozinho, porque eu realmente não tinha me planejado. A única coisa que eu sabia que eu queria usar essa calça, porque ela é confortável. Como eu vou bater perna com a minha mãe, então a gente precisa de conforto, né? E hoje não tá um dia muito fresquinho, não. Mas eu quis apostar nesse tricôzinho. Esse tricôzinho de manga curta é da Shein, lindíssimo. Perfeito o acabamento, gente, a qualidade. Pensa numa coisa assim que eu fiquei pasmo quando eu recebi. Ele tem esses botõezinhos fora, fora. O único probleminha é que ele meio que fica abrindo aqui conforme você se move. Mas eu tenho um esquema pra fechar isso aqui. Eu sempre tenho esses... Como é o nome disso aqui, gente? Ah, eu esqueci. São aqueles negocinhos pontudos que parecem agulha. Alfinete, alfinete, exatamente. Pra colocar assim entre as peças quando eu preciso, sabe? Às vezes tem um decote mais profundo que você quer diminuir. E às vezes tem esse fato de ficar o espaço entre os botões, ficar abrindo, isso te incomoda. E ele não tá apertado, tá? Ele tá soltinho. Mas porque ele tem muito espaço entre os botões, ele fica meio que perigoso. Não fica mostrando muito, mas perigoso, entendeu? Qualquer movimento brusco, já esse aqui já fica estranho. Então, eu gosto de colocar um ganchinho aqui, um alfinete pra segurar. Já fica essa dica aí de truque pra vocês. Ele é listradinho de preto. Tem o fundo preto com as listras beige. Então, fiz o link com a calça, obviamente. Aproveitei e coloquei esse cinto também. Ficou parecendo mais uma outra faixinha, porque é da mesma cor da faixa. Esse cinto aqui... Gente, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele veio numa bermudinha da C&A. Ou foi da C&A ou foi da Zara. Porque eu tenho dois cintos iguais e duas bermudas iguais. Mas um é da Zara, outro é da C&A. São muito parecidos. Então, um dos dois é de lá. Eu acho que esse é da C&A, costuradinho, bem acabado, com essa vela dourada perfeita. Daí, a calça é da Zara. Essa calça também veio com cinto. Porém, essa calça veio com cinto marrom. E ela é uma calça mais soltinha. Ela tem aquele modelo slow. Eu achei legal. Acho que é slow? Não. Ai, não sei o modelo. Vamos falar besteira não, né, André? Não fala nada. Melhor não falar nada. Mas ela tem um modelo diferente do que eu sou acostumada a usar, sabe? Ela não é tão reta. Ela é aquele tipo que ela dá uma abrida aqui no quadril e depois ela afunila na barra. Então, esse aqui dela fica bem soltinho. Então, ela é bem confortável, tá? Ela não é das mais bonitas, não. Não fica belíssima no corpo feminino, sabe? Modelando e tal. Mas fica legal pra ficar mais arrumadinha. E, inclusive, pra bater perna. Porque, como eu falei, ela é confortável e bem soltinha. Nos pés, eu estou usando essa sapatilha, essas linkback, como vocês preferirem. Essa daqui é da Arezzo, né? Já mostrei várias vezes aqui. E ela é super confortável. Daqui a pouco ela está saindo sozinha e não vai precisar de mim mais para andar nessa cidade. Mas ela é muito confortável. Então, como vamos bater perna, eu achei uma ótima opção. Além do que, ela deixa o look arrumadinho. E, óbvio, combinou muito com o meu look. Afinal, a camisa, o tricô, é preto com bege, né? E ela também. Só que eu confesso que eu coloquei ela primeiro. Depois eu coloquei o casaqueto, né? Ele é tipo um casaqueto. Depois eu coloquei ele porque eu vi que combinou com a sapatilha e o look no final. A bolsa, essa daqui da Zara, que eu amo. Essa bolsa bege. Já falei pra vocês que por dentro ela está meio danificada. Mas, por fora, ela está perfeita. E eu continuo usando. Tem essa correntaria dourada. Ela é espaçosa, assim, por tanto de coisa que eu gosto de carregar. E ela é a cor exata da sapatilha, do bege da sapatilha. Tá vendo que da calça ela é um pouquinho mais amarela? Mas, a da sapatilha é igual. Igualzinho. No espelho talvez não esteja dando pra vocês verem, mas é igualzinho. Acreditem em mim. Então, eu tô toda de preto e bege. E o look ficou assim. Eu achei que ficou bem harmônico visualmente. Bem arrumadinho. Elegante do jeito que eu gosto. E no estilo ex-chique, não é mesmo? E bem confortável ao mesmo tempo pra bater perna. É isso, Maurício. Os acessórios são os mesmos de sempre. Relógio da casa, o braceletezinho, o anezinho. E coloquei um brincão pra ficar mais arrumada. Fiz aquela franja que tá super tendência agora. Que é mais volumosa. Mas eu sempre usei ela assim, na verdade, né? Eu acho. É que de vez em quando ela dá uma murchada. O cabelo tá assim, coitado. Pedindo pelo amor de Deus. Me modele. Eu lavei ele, deixei ele secar natural. E aí ele ficou estranho. Mas é a vida. Depois eu vou prender ele. Porque realmente não tá um dia tão fresco. Mas esse é o meu look de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo look. Tchau. Oi, gente. Novo dia, novo look. Look de hoje para ir produzir conteúdo aqui na minha cidade. E eu estava sem inspiração. Zero total, sabe? E aí, o que que eu fiz? Fui no básico, no óbvio, que eu sei que funciona pra mim. Comecei com a camisa. Essa camisa off-white da Azar. Bem, bem antiga. Que eu uso todas as vezes que eu não estou inspirada. E também uso bastante pra fazer provador, sabe? Pra ir no shopping. Porque ela é de botão. É fácil de abrir. E, como eu falei, eu acho que ela combina com tudo. Combina comigo. Eu gosto bastante dela. Ela não é branca. Ela é um off-white, meio puxado pro begezinho, assim, sabe? Então, eu acho que combina com o meu tom de pele. E combina também com os acessórios, peças que eu tenho. É perfeita. Ela é num fundinho acetinado. Num tecido acetinado, sabe? E eu sei que na loja tem outras cores. Tem azul, tem verde, tem várias cores. E também tem um modelo mais estruturado. Eu estou pensando em investir num modelo mais estruturado. Pra quando eu quiser fazer um look bem social mesmo. Mas ela é cara. Pensa como é cara. Uns 270 reais. Essa daqui eu lembro que eu peguei no salto, se não tiver enganado. Mas eu paguei sempre em alguma coisa. Bom, tô com o meu colarzinho aqui que eu comprei recentemente. Que eu estou amando. Vocês amaram também. E agora eu só quero usar ele. Acessórios, dourados, brincos, relógio. Esse daqui maravilhoso da Saint Germain. Anéisinhos. E a bolsa. Bolsa linda, maravilhosa. Essa bolsa é da JWPay. Também maravilhosa. Agora, a parte de baixo. É uma bermudinha recente. Inclusive, eu estou estreando. Essa aqui é comprinha. Eu acabei de tirar a etiqueta, tá? É da Renner. Maravilhosa. E na Renner a gente também tem cupom. É o meu nome facinho. Andréia Queria. Essa eu não esqueço. Mas tem que comprar através do link que eu deixo na descrição também, tá? Porém, essa bermudinha aqui, ela não existe mais no site. Eu lembro que quando eles lançaram, eu fiquei com muita vontade de comprar. Eu vim na loja física, provei. Mas acabei não comprando porque eu queria comprar no site pra ganhar desconto. E simplesmente esgotou no site. Eu fiquei sem. E eu tenho a lilás dela, que é muito linda. Eu sei o quanto ela veste bem. Então, por esse motivo, eu fiz questão de ficar de olho. E quando houve reposição, assim, fizeram reposição do meu tamanho, eu garanti. Então, essa é a minha dica pra vocês. Fiquem de olho no site. Fica sempre pesquisando, buscando o produto que você quer. Porque se voltar, você pode garantir. Eu atualmente tô em busca de um produto da Renner. Que eu tô louca por ela. É uma saia, mas, gente, não sei o que tá acontecendo. Eles não fazem reposição. E assim que fizer, eu já vou garantir o meu tamanho. Essa bermudinha é muito linda. Soltinha, confortável. Tecida, tipo um crepezinho. Ela não fica granguenando na perna. E ela já vem com esse cintinho dourado. Então, por mais que seja uma bermudinha básica preta, ela tem um tchan, tá vendo? E aí, é onde eu pensei. Vai ser muito bom pra montar meu look. Porque eu vou com a minha peça básica favorita, que é essa camisa acetinada. Que tem esse poder a mais por conta do acetinado. Essa bolsa aqui, toda vez que eu estou em dúvida do que usar, eu vou com ela também. Ela super combina com a minha camisa. E, obviamente, uma bermudinha fácil de combinar. Maravilhosa, mas que tem um ponto, um Q a mais, que é o cinto com a fevela dourada. E o look ficou assim. Eu amei. Fora que tá muito quente hoje. Eu amo combinar bermudinha com camisa, porque eu acho que a bermudinha deixa a pele respirar, né? Você fica com bastante pele amostra. E a camisa também, se você colocar de botões, que fica mais soltinha, ela deixa a pele respirar. Porém, é uma camisa, então ela é mais elegante. E aí, nos pés, pra finalizar, outra peça da Renner, maravilhosa. Que é esse tamanco. Nossa, gente, esse tamanco aqui, quando eu comprei, ele fez o maior sucesso. Eu mostrei pra vocês, disponibilizei link. Enfim, nem tinha cupom ativo, mas vocês compraram bastante por minha indicação. Infelizmente, ele é antigo, então não existe mais no site. E eu me arrependo muito de não ter comprado o marrom, porque também teve o marrom, o preto. Mas tá bom. Ele é lindo, ele veste muito bem. Calça muito bem, tá vendo? Super confortável. Tem um salto confortável também. Super elegante também, por conta dessa pegada que ele tampa a metade do pé, assim, sabe? E eu lembro que eu comprei na loja física, porque eu fui gravar vídeo lá. E o que eu fui, a Amaro descolou fora a fora. E eu acabei comprando esse daqui pra usar lá mesmo. Então, esse é meu look. Vocês podem ver que eu fiz um look todo P&B, mas na verdade é um off-white. Tanto o tamanco, quanto a bolsa, quanto a camisa é off-white. E funcionou super, gente. Pra dias, assim, que você não tá tão inspirada. E mesmo assim, eu fiquei arrumada, elegante. E é um dos meus looks favoritos dessa semana. Já comenta qual é o seu look favorito, tá bom? Agora deixa eu ir lá trabalhar. Um super beijo, até o próximo look. Tchau! Oi, minha gente! Novo dia, novo look. Look de hoje tá um bafo. Estou arrasando. Confesso que estou até animada com o meu lookinho. Estamos saindo pra jantar eu e o marido. A gente vai num bistrô. Nunca fomos num bistrô a primeira vez. Mas, pelo que eu entendi, é um lugar antigo aqui na minha cidade. Não é novo. Na verdade, não é antigo. Acho que ele estreou por meados do ano passado. Mas a gente não conheceu. Entendeu? E aí, a primeira vez que a gente vai lá é uma coisa um pouco mais elegante. Então, eu quis colocar um look mais elegante. Eu tô até gravando no vlog do dia de hoje. Justamente porque é uma coisa incomum por aqui, não é mesmo? Pelo que eu entendi, o ambiente não é assim tão elegante. Mas a comida é muito boa. Então, a gente tá indo lá conhecer um bistrô, né, gente? Eu nunca fui num bistrô. Sabe como é que é pobre? Então, a gente tá indo lá conhecer. Eu aproveitei pra estrear esse lookinho maravilhoso. Que é da Renner. Conjuntinho. Que, inclusive, está no saldo. E hoje, no dia que eu estou gravando pra vocês, tá rolando 15% de desconto através do meu link, sabe? Da Renner com o meu cupom. E detalhe, peças remarcadas também estão com desconto. E essa camisa linda e maravilhosa com esses babados e esse brilho. Vocês estão vendo isso? Ela também está remarcada e com desconto. Então, eu vou ver se eu encontro o link pra deixar pra vocês. Porque ela é muito maravilhosa. Vale muito a pena. Se por acaso eu tiver acabado o cupom, vocês compram através do meu link que vocês me ajudam. E provavelmente ela vai estar com desconto. Então, você vai poder garantir assim mesmo. E vale muito a pena. O short saia. Ele também estava com desconto nos dias desses. Mas eu vi de novo hoje e ele já está esgotado. Ele é muito maravilhoso. É um shortinho mais curtinho. Que parece uma saia. Vocês conseguem ver esse drapeado aqui? E ignorar a poeira do meu espelho, por favor. Então, ele tem esse babado aqui também. Muito belíssimo. Ele é mais curto. O drapeado dele é legal que disfarça a barriguinha. E aqui atrás ele é um pouquinho mais comprido do que na frente. Então, ele é estilo mullet. Veste muito bem. É muito perfeito. Só tem um problema. Ele está soltinho. E aí, a camisa fica saindo. Eu estou pensando em colocar um shortinho por baixo para segurar a camisa. Para ela não ficar saindo. No geral, ficou perfeito. Parece que eu estou usando um vestido. Vocês conseguem perceber? E eu amei. Um vestido curto. Mas um vestido maravilhoso. Perfeito. Não está um tempo fresco. Então, eu estou suando um pouco. Estou com um pouco de calor. Mas, fora isso, está funcionando super. Elegante. Estruturada. Ai, eu estou apaixonada. Óbvio que eu vou colocar uma bolsa à altura. Estou com essa daqui, que ela é da Look My Bag. E logo teremos novidades sobre essa marca por aqui. Ela é maravilhosa. Eu estou apaixonada. E eu quero dar uma dica para vocês. Quer comprar uma bolsa de couro de qualidade? Essa aqui é muito boa. E eu comprei, realmente, porque eu queria uma peça assim. Que fosse mais acessível. Que o preço fosse bom. Que eu pudesse comprar. Comprei. Eu me indiquei para vocês. Muitas de vocês compraram. Aí, como eu vi que vocês tinham muito interesse, eu entrei em contato com a loja. E estou vendo aí um cupom de desconto para fornecer para vocês. Então, se vocês estão pensando em comprar a bolsa por agora, aguardem. Que logo, se tudo der certo, eu vou estar disponibilizando o cupom. Se der certo. Se a gente não der, eu não vou mais tocar no assunto. Beleza? Mas, se der, vocês em breve vão poder estar garantindo essas bolsas lindas e maravilhosas da Look My Bag. Com o nosso cupom. E aí, nos pés, outro sapatito novo por aqui. Esse daqui da Arezzo, que é assim, né, gente? Vi muita gente usando. Vi muita gente fazendo ele ficar famoso. Queria, só que ele esgotou. Aí, eu comprei na pré-venda. Ele levou 40 dias para chegar na minha casa. Finalmente ele chegou. Finalmente estou usando. Assim que ele chegou, já estou usando, ó. E eles super combinam com a bolsa. Os dois são da mesma cor, tá? A diferença é que o sapato é vernizado, da Arezzo, né? E a bolsa da Look My Bag de couro, mas sem ser de verniz. Mas são duas peças que estão em alta. Por conta da cor, tendência e que eu estou amando muito. Coloquei no look tudo preto, nada básico. E o meu look ficou assim. O que vocês acharam, gente? Já comenta aí. Porque com certeza vai ser meu favorito. A outra coisa que eu estou estreando também é esse brincão. Olha que lindo. Que eu comprei na Home, lá no shopping. Mostrei para vocês no vlog. Então, eu queria um ponto que trouxesse mais presença para o meu rosto. E que não pesasse com a camisa que tem uns pontinhos de brilho bem singelo. E eu pintei as unhas de vinho. Era vinho. Eu juro para vocês que era vinho, mas ela ficou vermelha. Vocês conseguem ver? A cor é da Impala chamada vinho. Mas não tem nada de vinho. Ficou vermelha. Mas tudo bem. É outra cor que está em alta. E eu gostei muito do look. Comenta aqui o que vocês acharam. Se vocês gostaram. Porque estamos com um pouquinho de pressa. Temos horário marcado. E é isso, amores. Um super beijo. Até o próximo look. Tchau. Tchau. Oi, gente. Novo dia, novo look. Na verdade, o último look dessa semana. Acabei de gravar para o vlog. Porque eu estou gravando o vlog do dia de hoje. Começando o vlog hoje. Porém, finalizando um vídeo de looks da semana aqui para vocês. Vamos lá. Acessórios. Coloquei esse brinco que eu comprei faz tempo e não tinha usado. Eu acho ainda. Ele é bem legal. Ele é um círculo com vazado. E aí, coloquei acessórios básicos. Porque estamos indo apenas andar de bicicleta. Sim, gente. Estou indo andar de bicicleta com o meu filho e meu marido. A gente comprou uma bicicleta nova para o meu marido. Então, vai ser propício. Fora que está um tempo fresquinho. Está frio, mas está fresquinho. Está ótimo para bater pé. A gente vai andando de bicicleta até a orla. Que é um pouquinho longe da nossa casa. Então, a gente vai logo. Enquanto o sol não se põe. Eu quero estar na orla quando o sol começar a se pôr. Para a gente tomar um suquinho por lá. Petiscar alguma coisa. Descer até o pier, que é mais longe ainda. E quando voltar, comer alguma coisa. Enfim, estou gravando um vlog de tudo isso. Vocês confiram que vocês vão gostar, tá bom? O vlog vai sair semana que vem. Porque essa semana já tem um vlog. Bom, fiz um coque. Porque o meu cabelo está sujo. E é ótimo para fazer esse tipo de coisa. Que você soa, mas também. Entendeu? Não precisa lavar o cabelo. Camisetinha básica. Da Renner. Essa daqui linda, maravilhosa. Que ainda está disponível no site. E que você pode garantir com o meu desconto. O meu cupom de desconto. Andréia Kelly. Lembrando que tem que entrar através do meu link. Que eu deixo na descrição de todos os vídeos. Você entra através daquele link ali. Pesquisa por camiseta de ursinho. E vai encontrar ela facilmente, tá? Ela é muito linda, gente. É um algodão confortável. Já usei ela no look mais elaborado. Mais sofisticado. Mais social. A alfaiataria arrumada, sabe? Coloquei com uma calça alfaiataria da Zara. O cintinho marrom para combinar com o detalhe marrom. Enfim, acessórios. Sapato mais elegante. Essas coisas assim. Para deixar o look mais elevado. Porém, também dá para usar assim nos looks mais esportivos. Então, são peças que realmente vale a pena investir. Fora que o tecido é muito gostoso. Aí, eu coloquei calça jogger. Porque, né? Vou andar de bicicleta. Acho que é bem propício. Camiseta de calça jogger. Só que elas, tanto uma quanto a outra, tem uma pegada mais arrumadinha. Vocês percebem? Essa calça também é da Renner. Eu acho que ainda tem no site. Se brincar, ainda está com desconto. Eu tenho ela no tom de verde militar. Eu amo. Porque eu acho que veste muito bem. Tem cintinho, tem bolso. E aí, ela tem a barrinha com elástico. Tá vendo? Mais esportiva. Coloquei o tênis. Esse tênis aqui é o All Star. Que eu comprei na Pé Quente Calçados. Recentemente, mostrei para vocês. E vocês sabem que eu não sou a pessoa do tênis. Mas, esfriou. Como eu vou andar de bicicleta, acho que é a melhor opção. E o tênis combina super com a camiseta. Olha só. Fez o link ali, o bege. Tá vendo? E a camiseta com a calça. Porque a camiseta tem escrita preta. Estou levando aqui uma jaquetinha. Porque, como eu falei. Refrescou. Esfriou. E a jaquetinha é aquela bomber antiga da C&A. Nem vou provar aqui. Porque agora, no momento, tá quente. Mas, talvez, depois esfrie. E ela é uma ótima opção para esse tipo de função, assim. Eu acho. Porque ela é mais casual. E vai combinar super com a calça. Aí, a bolsa. Para finalizar o look. Bolsa da Zara. Essa daqui que é prática e fácil. Eu vou colocar no cestinho da bicicleta. Porque, sim, minha bicicleta tem cestinho. Assistam o vlog. Assistam o vlog que vocês vão ver. E aí, eu vou colocar nela. Ela é bem antiga, minha bicicleta, gente. Eu acho que eu já até mostrei em algum vlog aqui no canal. Mas, ela tá bem gasta. Porque eu deixei ela no sol. Mas, eu vou com ela mesmo. E a gente comprou, recentemente, uma bike para o meu marido. Então, a gente vai andar um pouquinho. Sair, sabe? Passear, ver o mundo. E aí, eu acho que essa bolsa vai ser ótima para carregar tanto minha carteira, quanto o meu celular. Vou colocar no cestinho da bicicleta. É lógico que esse look não é extremamente casual. Não é extremamente descolado, despojado. Não é extremamente esportivo, mas é o que temos por aqui. Vocês conhecem a minha personalidade. Combina com o meu estilo e eu gosto bastante. Esse é o resultado de um look para andar na bicicleta. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do look. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de looks da semana. Já comenta qual foi o seu favorito, que eu quero muito saber. Um super beijo para vocês. Fico com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!